Olá, estudantes! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um dia de estudos? English Class! Hoje, nossa aula também será por vídeo. Vocês se lembram que a teacher falou cada semana, duas semanas será vídeo e na próxima, aula por Zoom. Então, agora, nossa aula por vídeo nessa semana. Vamos da página 118 até a página 123. Continuar falando sobre pets. Let's go! Number five. Write two sentences about your interests. The first, with animals you like. And the second, with animals you don't like. Então, animals ou pets, animais. Like, gostar. Don't like, não gostar. Então, a teacher escreveu. I like rabbits. Rabbits are so cute. Eu gosto de coelho. Coelhos são fofinhos. Depois. Eu gosto de cachorros. Cachorros são amigáveis. E com o don't like? Eu escrevi. I don't like turtle. And I don't like fish. Não coloquei motivos. Não coloquei motivos. Só não gosto de tartarugas e peixes. Foi o que a teacher escreveu. Vocês podem copiar, escrever da mesma forma, se concordarem com a teacher. Ou podem criar a sua própria frase. Se precisar de alguma dúvida, manda lá no grupo teacher. Como que fala assim? Como que escreve aquilo que a teacher ajuda? Tá bom? No próximo, nós temos aqui no On The Media. Se a gente clica aqui, a gente vai ver o trailer do filme Marley e Eu. Né? Então, é só uma curiosidade. Depois a gente tem no play, em aquele joguinho. Adivinha que bichinho que eu tô imitando. Bird. Fish. Dog. Pra gente memorizar os pets. Agora, nós temos uma musiquinha. Nós vamos escutar juntos e ler as imagens e praticar. Vamos lá. Então, agora, a gente entra aqui, ó. Nessa... Não, não é aqui não. Nessa parte aqui, a teacher vai compartilhar a musiquinha. Nós vamos escutar juntos e é super legal. Deu aqui? Ah, aqui que vai dar. Eu tô compartilhando com vocês o som e nós vamos escutar. Listening. Olha que legal. Não fica muito bom, mas a gente vai tentar escutar juntos. Eu tenho um pet. E aí, eu vou acompanhar a musiquinha. And Bingo was his name-o B-I-N-G-O I-N-G-O I-N-G-O And Bingo was his name-o Pat your leg There was a farmer, had a dog And Bingo was his name-o B-I-N-G-O 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 And Bingo was his name-o Pat your tummy There was a farmer, had a dog And Bingo was his name-o B-I-N-G-O 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 And Bingo was his name-o Pat your head There was a farmer, had a dog And Bingo was his name-o B-I-N-G-O 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 There was a farmer, had a dog And Bingo was his name-o B-I-N-G-O 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 Então, continuando, nós vamos circular a imagem que ilustra o texto There was a farmer who had a dog. Fazendeiro com cachorro. Circulamos a imagem. And Bingo was his name. What's the pet's name? Qual que é o nome do pet? Bingo. E what animal is it? E que tipo de animal que é? Dog. Ok? Agora, quando alguém te pergunta na língua portuguesa, você tem um cachorro? Sim, eu tenho. Você tem um cachorro? Do you have a dog? Ou do you have a turtle? Ou do you have a pet? Vamos perguntar. Você tem um animal de estimação? Do you have a pet? Do you have a pet? Se você tem, você responde yes. I do. Yes, I do. E se você não tem? No, I don't. No, I don't. Do you have a pet? Se sim, yes, I do. Se não, no, I don't. Por exemplo, eu tenho um dog, eu respondo I have a dog, I have a cat, I have a fish, I have a turtle. Agora nós temos um diálogo. Read and listen to the dialogue. Vamos lá de novo escutar? Então, vamos escutar o diálogo. Aqui. Listen. Vamos escutar. Tentem escutar. Se não der certo, a gente vai acompanhando. Read and listen to the dialogue. E aí, gente. Vamos falar sobre seus pets. James, você tem um pet? Sim, eu tenho um pet, Mr. St. Germain. I have a bird. It's a beautiful bird. It's green and yellow. That's great, James. Now, do you have a bird, Martha? No, I don't, Mr. St. Germain. I have a horse. It's big and brown, and it's very intelligent. Nice, Martha. What about you, Jim? Do you have a horse, too? No, I don't, Mr. St. Germain. Do you have a pet? No, I don't, but I like dogs and cats. That's very good, Jim. Now, you have a dog, right, Lucy? Yes, I do, Mr. St. Germain. I have a big black dog. It's lovely. Cool, Lucy. And you, Martin, do you have a pet? Yes, I do, Mr. St. Germain. I have a fish, a blue and green fish. That's beautiful, Martin. All right, kids. Thanks for the talk. Very good. Agora, vamos voltar lá no nosso diálogo. Olha lá. Então, nós temos o diálogo e temos as atividades. Circle the name of the child who doesn't have an animal. Qual que é a criança que não tem um animal? Olha lá. Quem não tem um animal é o Jim. O Jim, ele pergunta, do you have a pet? E o Jim fala, no, I don't, but I like dogs and cats. Então, o Jim não tem animal, mas gosta de cachorros e gatos. Agora, nós vamos. Qual que é o primeiro animal que é mencionado no texto? É o do James. O que é que ele fala? I have a bird. Então, a gente vai colocar uma letra A no bird. It's a beautiful bird. It's green and yellow. Green and yellow. Então, vocês vão colocar a letra A e colorir ele de green and yellow. Ok? Depois, a Marta. O que que ela tem? I have a horse. Então, letra B no horse. It's big and brown. Marrom. Então, letra B e colorir ele de brown. Depois, o Jim, que não tem. E depois tem a Lucy. Ela fala, I have a big black dog. Então, letra C no dog e colorir ele de black. E por último, o Martin, que tem um fish. E a cor do fish é green and blue. Green and blue. Então, bird. Vamos repetir? Bird. Horse. Dog. Fish. A teacher não coloriu, mas eu só contornei as cores, mas vocês vão colorir dessas cores. O bird, de yellow e green. O horse, de brown. O dog, de black. O fish, de green and blue. Ok? Agora, look at the pictures and mark the correct answer. Letra A. Do you have a dog? Dog. O que que é dog? Cachorro. Isso aqui é um dog. Não, é uma turtle. Então, a resposta é? No, I don't. Agora, do you have a hamster? O que que é isso aqui na imagem? Hamster. Então, a resposta é? Yes, I do. Do you have a horse? O que que é isso na imagem? Não é um horse. É um dog. Dog. Então, a resposta é? No, I don't. Agora, você vai pensar sobre um pet que você sabe e responder as perguntas. Depois, você vai desenhar. Teacher, mas eu não tenho nenhum pet. Mas eu sou como o Jim. Eu gosto de dogs, cats, turtle, rabbit. Eu vou imaginar um que eu tenho. Pode fazer? Pode. A teacher tem um pet. Então, eu fiz o meu. Eu coloquei. What's this pet's name? Primeiro é o nome do pet. A minha é Mel. What animal is this pet? Qual animal que é? O meu é um dog. Qual que é a cor dele? A minha, ela é gold. Ela é dourada. Então, eu faço o desenho. Aí, eu desenhei. Teacher, eu tenho uma turtle. Eu tenho um cat que chama Nina e é preto. Então, primeiro você vai colocar o name. Depois, o animal. Qual que é o pet. E depois, a cor e desenhar. Eu quero foto dessa atividade. Apenas dessa. Ok? Se você não tem, você pode imaginar. Agora, na última página, o que a gente ia fazer? A gente ia perguntar para um amigo qual é o pet que ela ou ela imaginou e tem e escrever. Aí, por exemplo, eu perguntei para a minha vizinha. Ela falou que tem uma turtle. Que a cor da turtle dela é green and brown. E o nome da turtle dela é lua. Vocês podem utilizar essa aqui. Mas, se vocês não quiserem, quiserem perguntar para uma prima, para uma amiga, você vai escrever aqui. Qual que é o pet. Qual é a cor e o tipo do pet. Escrever a cor e o nome. Ok? Então, o que eu escrevi? Eu perguntei. What animal is it, Geralda? It's a turtle. What color is your turtle? It's green and brown. What's your turtle's name? Lua. Aí, eu peguei. Aí, o que eu vou fazer? Escrever um texto. My friend's pet. A pet da minha amiga is a turtle. É uma tartaruga. It's small. É pequena. Green and brown. Verde e marrom. The turtle's name is lua. O nome da tartaruga é lua. It's very cute. É muito fofa. Se vocês não quiserem perguntar, essa aqui, vocês podem copiar da teacher. Turtle, que a teacher perguntou. As cores. Porque a intenção dessa atividade é a gente memorizar. Pet names. A característica. Small, big. E as cores. Combinado? Então, façam as atividades. Postem a atividade da página 122. Que é a capítulo que é ver, número 3. E qualquer dúvida, I'm here. Kisses and hugs. Bye, bye.